E aí rapaziada companheira show vai começar outro quadro agora aqui pegadinha do povo aqui ó não é pegar o povo hoje eu vou ser o ceguinho velhinho ó é bengala neles ó ó no Thiago ó a a fita um barra é que passa por baixo o que é A moça é muito gentil. Aqui é a farmácia? Onde que é a balança? O que que eu tô pesando? 83,75. Tô gordo, né? Não dá nada, tá bom. Tô fazendo os exercícios, né? Ajuda o povo. Não é aquelas portas que abrem sozinha, não? Não, não é, é pra direita. Direita aqui? Reto agora. Reto aqui? Obrigado. Obrigado. Boa tarde. O que que eu posso te ajudar? É uma loja aqui. É uma loja? É. Que era Avenida, São Paulo. Ah, eu te levo até lá. Aqui? É. Qual que é o nome da senhora? É Rosa. Rosa Amorosa? Rosa Amorosa. Rosa Amorosa, dona da loja. Dona da loja? Senhora Amorosa? Obrigada. Dá um sorriso aqui, bacana. Dá um sorriso. Sorrindo. Dá um tchauzinho também. Dá um tchauzinho também. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vai moço. Quer fazer exame de vista em mim? Vem cá, vem. Vem cá. Vem cá. Vai fazer exame. Ué, tá correndo por quê? Né? Danadinha? ó ó devolve aqui meu pau aqui rapaz ué 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 chamar o policial em menino danado passa por baixo esse é tênis é tênis é tênis é chuteira é quanto está 2990 29 é ó que numeração que é obrigado oi 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 você deu 10 reais você não falou que era 990 e 990 não falou você viu que é 990 não eu pensei que estava até brincando comigo né não é 29 90 ela o cara 9 90 não 29 90 não eu te dei 50 reais eu quero troca então cadê então deixa eu ver cadê cadê meu dinheiro cadê você fala aqui na minha frente aqui quero ver agora r$ 50 r$ 50 não tem 10 reais eu dei 50 reais não tá aqui o 10 site mostra cadê vamos lá na loja então aqui então aqui ó aqui né cadê os tênis tava aqui em cima aqui tinha um monte aqui assim tinha um monte aqui de tênis aqui eu vi na hora que eu entrei lá na loja batia a mão tinha um monte de tênis aqui cadê cadê o tênis pegadinha quem chegou se enganou se enganou tem que devolver não quis vender pra mim não o que é isso que é isso é bar é bar aqui é bar é bar que tem aqui é bar não é da magazine luísa a cabeça e cadeira tá vendendo um shopping aqui agora não é porque tem cadeira aqui na rua aqui na calçada é calçada mas o pessoal vai fazer compra amanhã então eles colocaram as cadeiras aí uma compra não tem que ser dentro da loja amanhã é oferta pessoal tá na fila pra comprar a continua sendo eu ainda eu é que a pessoa ainda é a que tem ali uma escada é a e aqui a pessoa é ali a escada é que pessoa é ali pessoa que escada não não o que que é aqui a pessoa e uma pessoa lá escada é que pessoa é que a pessoa que se evite Kohkowski na blanca já é a piqueira que a pessoa que ele vai me colocar 90 anos doER видел que a gente권 é de carolho óigua só Y Naste Companhia Art Show de volta no clima Beleza demais Todo sabadão às 16 horas Domingão às 14h30 E no site Pânico Acesse www.tiagoeventosmga.com.br Beleza demais Então tá Discutiram então um quadro Um novo quadro do Programa Companhia Art Show Pegadinhas com o Davi Ai, ai, ai Apanhou né Pânico Semana que vem vai ter mais aventuras Aqui no Programa Companhia Art Show Quero falar agora da empresa Instituto Embeleze Lá você vai poder ser profissional Numa área que não tem desemprego Em toda a região do Paraná Em todo o Brasil né Você pode fazer um curso De cabeleireiro Manicure, pedcure Maquiador Depilador E entre outros tá É só ligar Telefone que tá na tela 3226-1111 Ou pode estar indo conhecer A Embeleze Na Avenida Brasil 3621 Segundo andar No Centrão de Maringá Beleza? Então Faça um curso Atenção mulheres Atenção homens Que estão meio perdidos Meio confusos Tens que saber o que fazer Faça um curso Numa área que não tem desemprego Tá Cabeleireiro Maquiador Na Pânico Você sabe que as mulheres Gostam Corre atrás de salão Salão Todos os salões Bomba né Então o Pânico tá lá Fazendo um curso de Manicure Fazer a barba não Barbeiro Você é barbeiro Beleza E lá na Embeleze Vocês mulheres Podem ser modelo também Modelo É Chega lá Você só vai pagar O produto A mão de obra Você não paga Lá na Embeleze E fica muito mais em conta Lá Para você fazer Pintar o cabelo Luzes Alisar E tudo mais Tá O Pânico Vamos para o intervalo comercial Já voltamos em 3 minutinhos Com muito mais agitos E muita mais novidades No programa Companhia Art Show That's right Without your love